O que foi, mãe? A senhora tá com a cara de preocupada. Imagina, eu tô cansada, né? Acabei de lavar a louça do café. Agora, essas contas que tão me deixando de cabeça quente. O molho da pasta que tá no fogão. O que é que cê pensa? Tito, termina de fazer esse negócio aqui que eu tô ficando zarolha com tanto dinheiro. Esse dinheiro, mãe, ele já tinha que tá no banco desde sexta-feira, pra já ir rendendo. Tem que crescer, senão a gente nunca vai conseguir trocar a caminhonete. Mas que cabeça dura, Tito. Quantas vezes eu tenho que dizer que nós não vamos trocar a caminhonete. Nós vamos botar o dinheiro na poupança. Quando chegar a hora, a gente compra outra caminhonete. A do Romulo, eu não vendo o Cristo, entendeu? Mas não é legal deixar esse dinheiro tudo aqui no final de semana, não, hein, mamãe? Eu queria pedir desculpa pra senhora. Eu sei que eu fui um pouco grosseiro. Mas injustiça também magoa, não é, mamãe? Machuca. O que é que esse cara tá falando, hein, mãe? Olha, aqui é um assunto entre eu e minha mamãe, ok? Pra você. Guarda direitinho teu dinheiro, mamãe. Já sumiu o dinheiro do caixa, né? É, mas... Bom, o ladrão está bem longe daqui agora, não? E depois o dinheiro não vai ficar em casa. Vai ficar no armazém. Aqui no armazém, pior ainda. As portas, né, mamãe? Não oferece a menor segurança. Já falei, precisa trocar, faz muito tempo. Não, mãe. Nesse ponto o horário tá certo. É perigoso, né, mãe? Mas eu vou botar o dinheiro onde ladrão nenhum vai achar, tá bom? Num lugar assim tão fácil, tão na cara que ninguém procura. Só se o ladrão tiver a pachorra de procurar entre todos os cacarecos que a gente tem aqui no armazém. Titor, acaba de fazer o balanço pra mim que eu vou ver o molho da pasta, tá? Vamos, mãe. Não esqueça daquele fitutinho que eu te pedi, tá? Mas não atrasa, viu? Domingo eu quero todo mundo em volta da mesa. Anitta, eu já estou de saída. Você tem alguma coisa a me dizer? Tenho, tenho sim. É que o meu advogado vai procurar você e eu queria que você deixasse um telefone pra contato, por favor. Advogado? Não vou depenar você não, Rudi. É... Quero só o divórcio, é isso. Que brincadeira é essa que a Rita tava me falando? Você tá indo pra onde, pai? Eu tô procurando me alojar em algum lugar. Eu sei que eu encontrar um lugar bom, eu... comunico a vocês. Mas então é verdade? Mas por que isso? O que que houve? Pergunte a sua mãe? Mas será possível? Você... Você continua... Jogando meus filhos contra mim? É sempre assim? Sempre assim? Agora com razão, mãe. Você não pode expulsar o papai assim. Isso aqui é tanto dele quanto o seu. Ele vai ficar sem nada, sem ter pra onde ir. Enxotado como cachorro. Quem dera se o seu pai fosse um cachorro, símbolo da lealdade e da fidelidade? Anitta, eu não tenho nervo pra escutar isso que você tá dizendo. Filho, eu já vou. Por favor. Você não tá sendo legal, mãe. Rudi. É... A chave. Você não vai mais precisar disso pra me reconquistar. Leva a chave e entrega pra Cheryl ou pra outra aventureira qualquer. E um troca de companheira flutuadora. Você vai acabar sozinha, mãe. Sem ninguém. A chave. A chave. Tchau, tchau. Ah, então o seu tio é que tava certo, né? Que besta que eu fui. Eu só botei o dinheiro aí pra provar pra ele que eu não tinha um filho ladrão.